Olá, sejam bem-vindos ao nosso último Corona Giro. Eu sou a professora Ludmila Brandão. E eu sou o professor Rafael Zanotti. Nós somos do campus IFMA São Raimundas Mangabeiras. E hoje conversaremos com alguns colegas para saber como que a pandemia tem afetado suas vidas. Olá, Carol! Oi, gente! Tudo bem? Eu me chamo Caroline Mendes, sou professora de Biologia formada pelo Instituto Federal do Maranhão, no campus São Raimundas Mangabeiras. Hoje não resido em Mangabeiras, eu moro aqui em Goiânia, Goiás. E minha ex-professora, a doutora Ludmila Brandão, pediu para que eu pudesse fazer um pequeno vídeo, breve, explicando como a pandemia afetou as nossas vidas aqui. Pois bem, eu já estou aqui há algum tempo, cerca de quatro meses, já trabalho. A minha vida mudou porque eu trabalho numa empresa de call center, telemarketing. Ela não parou, porque é considerado um serviço essencial. Mas o que acontece? Ela reduziu drasticamente o número de funcionários. Alguns ela mandou para casa, para quem pudesse trabalhar em casa, como home office. Outro, ela antecipou férias. E os que continuaram na empresa, que é o meu caso, a gente está trabalhando cerca de dois metros separados uns dos outros. Sem toques, sem aglomerações, com todos os cuidados possíveis que vocês possam imaginar. A gente não entra na empresa sem máscara e muita utilização de álcool em gel. Aqui, praticamente por alguns dias, por algumas semanas, tudo ficou parado. Goiânia ficou parada. Só serviços essenciais mesmo abertos, que era farmácia, hospital e supermercado. É de casa para o trabalho. Quem pode sair? É de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Não tem muito o que fazer. Reduzir o número de gente nos ônibus também. As frotas também pararam, de certa forma. Então, quem puder, fica em casa de verdade, que o negócio está muito sério. É um inimigo que a gente não pode ver. Então, a gente tem que rezebrar os cuidados, porque os casos só vão aumentando a cada dia mais. E quem não pode sair de casa, quem não pode ficar em casa, quem tem que sair para trabalhar, se cuidem. O máximo que vocês podem. não está de brincadeira. O negócio não está fácil. Então, é isso. Um beijo. Até breve. Obrigado, Carol. Tiago, por favor, fale como está a situação aí de Minas. Meu nome é Tiago. Eu moro na cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais. Eu tenho formação na área de agronomia. E na pós-graduação, na área de genética e melhoramento de plantas. Atualmente, sou professor da Universidade Federal de Lavras. E a pandemia acabou afetando a rotina de todos nós. Esse seria meu primeiro semestre. Contudo, as aulas foram suspensas. E agora a gente está replanejando todo o conteúdo, porque a universidade deseja oferecer o conteúdo ou parte dele de forma remota, agora em junho. Então, nós estamos replanejando as nossas disciplinas, para que elas possam ser ofertadas nesse novo modelo. No campo da pesquisa, a gente acabou sendo bastante afetado. Particularmente, eu trabalho com pesquisa com a cultura da batata. Tinha uma série de atividades para ser desempenhadas agora. e que uma portaria da universidade pediu para que não fossem realizados novos experimentos. Nós tínhamos a multiplicação de alguns materiais que precisavam ser feitos. Acabaram sendo suspensos, porque os técnicos que nos auxiliavam também acabaram sendo afastados em função da pandemia. Alguns experimentos que a gente ia instalar em condição de campo acabaram não sendo instalados em função dessa mão de obra e desse auxílio que a gente acabou perdendo. Aqui, na universidade mesmo, a gente ia plantar alguns materiais para poder realizar alguns cruzamentos e a gente acabou abrindo mão disso. Porque a própria universidade não oferece mais ordens de serviço, mão de obra interna para a gente poder fazer alguns repares em caso de vegetação, então a gente está com bastante dificuldade de trabalhar nesse sentido. Além disso, o acesso à universidade ficou um pouco mais restrito, justamente para evitar aglomerações. Na cidade, de maneira geral, as pessoas têm utilizado bastante a máscara e começa a ter algum tipo de restrição em alguns comércios, seja com o horário um pouco reduzido e para adentrar nos comércios a utilização de máscara e pedem que os comerciantes disponibilizem, por exemplo, álcool gel para as pessoas higienizarem as mãos. Então, a COVID-19 alterou bastante a nossa rotina aqui também. Valeu, Thiago. Gostaríamos muito de agradecer a Carol, o Thiago e a todas as outras pessoas que conseguiram se expor de alguma forma compartilhando um pouco do seu dia a dia com a gente. Não é fácil, não é todo mundo que quer, então a gente sabe o quanto vocês se esforçaram para que isso fosse possível. Então, a gente realmente agradece de coração. muito obrigado mesmo porque toda vez que a gente está numa situação dessa de isolamento físico, nós estamos longe uns dos outros, é tão importante a gente ver que as outras pessoas também estão na mesma situação e que precisam um ajudar o outro. Nós somos animais sociáveis, o ser humano é muito sociável, então esse fato de interagir, mesmo que pequeno, ajuda muito, ajuda a nos confortar. Isso, e a gente entende como bem dizem por aí que nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade, no mesmo mar revolto, cada um no seu barco, alguns com mais conforto, com maior segurança, com um barco com a motor, em outros em navios de luxo, em outros em barquinhos e outros que estão quase afogados, outros que realmente perdemos. durante a nossa proposta do Coronagiro, nós não conseguimos contemplar toda essa diversidade, nós gostaríamos de trazer para vocês algumas realidades de alguns conhecidos nossos que estão principalmente na área acadêmica, então não foi a intenção de buscar todas essas perspectivas e todas as realidades que as diferentes pessoas têm passado, mas a gente sabe que apesar da gente estar sendo afetado cada um à sua maneira, não tem como a gente mensurar algumas pessoas o quanto elas estão sofrendo e perdendo seus entes queridos, então a gente gostaria de solidarizar também com essas pessoas nesse momento tão difícil que além da gente precisar estar afastado fisicamente, muitas pessoas estão com o drama de estar com familiares doentes ou elas próprias doentes, algumas pessoas, muitas delas perdendo seus entes queridos, seus amigos, então fica aqui o nosso abraço caloroso e o nosso desejo de que isso tudo passe o quanto antes. Nessa situação de pandemia é uma situação muito importante também a solidariedade, então sabemos que muitas pessoas estão perdendo emprego ou tendo redução salarial ou não conseguindo fazer o seu comércio, também sabemos que existem várias pessoas que estão se sentindo sozinhas, isoladas, então em vez de você pensar questão de solidariedade com pessoas de outros estados, de outras cidades, de outros países, pense na solidariedade com as pessoas próximas, algumas pessoas estão precisando de dinheiro, outras pessoas estão precisando de medicamento, outras pessoas de uma cesta básica, outras pessoas apenas de uma ligação, então use esse momento para ajudar as pessoas da melhor forma que você puder, pense nisso, pense em uma forma de ajudar as pessoas e ajudar a passar por esse momento tão difícil. e nós entendemos que todos nós que estamos tendo a chance de continuar nos nossos empregos, de continuar trabalhando de nossas casas, nós somos pessoas privilegiadas, então a gente precisa, como todas as outras pessoas, também olhar para o nosso redor e ver a maneira que a gente possa contribuir para reduzir minimamente os impactos que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. E também nos impactos que estão sofrendo e que vão sofrer. Nós temos que pensar que a repercussão dessa pandemia não vai terminar agora, infelizmente. É uma situação que vai demorar, é uma situação que a gente vai ter que aprender a lidar com essas particularidades. A gente está mostrando com o Coronageiro como que muitas pessoas se readequaram a essa nova realidade. Mas, felizmente, todas essas pessoas que vieram até aqui não estão em condição de vulnerabilidade. Então, a gente não consegue, não conseguiu contemplar toda essa diversidade, mas a nossa proposta era mostrar principalmente na área acadêmica os impactos e as maneiras que a gente está precisando de se reinventar para a gente manter as nossas atividades da melhor maneira possível. Então, gente, muito obrigado por participarem dessa pequena série que nós fizemos com alguns trabalhos mostrando um pouco da diversidade e a resiliência que nós, seres humanos, temos. Mesmo em momentos tão difíceis, a gente consegue observar que várias pessoas em vários momentos em vários lugares do Brasil se readequaram a uma nova realidade. Agradecemos por terem nos acompanhado, desejamos muita saúde e paz a todos. Um grande abraço. Um abraço. e aí